E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Posso Dar um Palpite, eu sou o Márcio Navarro e antes de qualquer coisa, muito obrigado pelas milhares de visualizações aqui no canal, vocês são incríveis e não esquece de comentar, deixar aquele like e explanar pra geral, porque a dica de hoje é muito bacana, vamos falar sobre o dia das mães, tradicionalmente o dia das mães é comemorado no segundo domingo de maio, mas sem ser clichê, dia das mães é todo dia, até porque eu adoraria ter a minha mãezinha pra comemorar comigo no dia das mães, mas ela faleceu tem mais de 20 anos, então não dá, mas não é por isso que o dia das mães vai passar em branco, caso número 1, você vai passar o dia das mães com a sua mãe, show, almoçar fora é importante, você não vai fazer ela cozinhar no dia dela, ah mas ela gosta de cozinhar, beleza, mas pelo menos patrocina o almoço né, no mínimo, caso número 2, você vai passar o dia das mães na casa da sua sogra, neste caso conclui-se que você não tem mais mãe ou então ela está bem longe, abraça a missão, ela é a mãe da sua mulher, e é ela que fica com os seus seis filhos quando vocês querem dar aquele velho rolé é, aproveita e assiste o desafio da sogra, vale a pena, caso número 3, você não tem mãe nem sogra, adota a mãe de um amigo e faz as devidas homenagens, todo mundo sempre tem alguém que trata como mãe, caso número 4, você vai passar o dia das mães com a sua mulher porque ela é mãe dos seus filhos, capricha, vocês terão que se dar bem por muito tempo, e não se esqueçam, mesmo que se separem, ela sempre será a mãe dos seus filhos, caso número 5, você não tem mãe, não tem sogra, não tem filhos, sua mulher também não tem, mas vocês tem um cachorro que tratam como filho, ou gato, compre um presente para sua mulher e fale que foi o seu pet quem deu, acabei de descrever meu caso, tem dica para todos, afinal, dia das mães é aquele dia que você vai fazer aquela visita sem pressa né, é onde você escuta mais do que fala, é onde a prioridade é vê-la feliz, uns chamam de mamãe, outros apenas de mãe, uns chamam pelo nome, outros chamam de rainha, acabei, vem me limpar, você tem ideia da importância da sua mãe, tem? Que bom, valorize então cada momento junto a ela, agora se você não sabe, procure saber, converse, ouça sua mãe, instinto materno é infalível, não ligue para ele tesouro, não se junte com essa gentalha, mas e mamãe? Quantas vezes ela falou para você não fazer alguma coisa e você foi lá e fez? Respira, mude as suas atitudes a partir de agora, use o dia das mães, não como uma data somente comercial, mas uma data para recomeços, faça as pazes se você brigou com a sua mãe, beije suas mãos, por exemplo, abrace com o corpo todo, sinta o cheiro do perfume do seu cabelo, olhe no fundo dos olhos da sua mãe e diga que a ama do fundo do seu coração, com o maior amor do mundo, você só existe por causa dessa mulher e acredite, no futuro você precisará de todas essas lembranças, pode ser a madrasta, a mãe postiça, a vovó, a sogra, a sua namorada que já tem um filho ou a sua esposa mãe dos seus filhos, tenha um feliz dia das mães e para você que é mãe, uma salva de palmas vocês merecem e se você curtiu esse vídeo, clica no curtir, compartilha, clica no sininho e avisa para geral que Márcio Navarro e Cris Brasil voltaram com Posso Dar um Palpite? Dicas valiosas para manutenção do seu relacionamento Márcio Navarro e Cris Brasil Márcio Navarro e Cris Brasil Márcio Navarro e Cris Brasil